Música Boas pessoal, está aqui, falou Fumona D, sejam bem vindos a um novo vídeo E estamos aqui, talvez para começar uma nova série de sobrevivência aqui no canal Finalmente, depois de nós termos terminado Sobrevivência Phenonástica 2 Que terminou um pouco rápido demais Eu decidi escutar alguns dos meus magníficos inscritos E começar uma nova série de sobrevivência aqui no canal É magnífica, nós estamos aqui na presença de vários mods diferentes e bem interessantes E o nome da série, um nome bem estranho que eu decidi criar Foi Pokedzilla Survival Pokedzilla Survival Survival de sobrevivência, como é óbvio Zila de Mobzilla Que é basicamente o mod mais forte deste, de um dos mods Que é o R-Spawn Eu também tenho de dizer que este modpack saiu há bem pouco tempo Há uma semana Foi por isso que eu decidi trazer esta série E é possível que mais alguém esteja a fazer Olha para aquelas lulas todas ali Mas é o Mobzilla, não o Godzilla Mas Mobzilla, que ele é super forte e é basicamente o nosso boss final para esta série E também temos Poké de Pixelmon Nós temos aqui o nosso Pokémon inicial que é o Squirtle Ele está em nível 5 e é um Pokémon d'água Olha para ele Para com isso! Fica parado! Ok! Mas ele é magnífico Vejam para ele! É tão pequeno Mas o nosso objetivo nesta série Eu não sei se vocês querem uma série Eu acho que seria interessante Por várias razões que eu vou tentar mostrar ao longo deste primeiro episódio Mas o objetivo seria qualquer coisa como Ter um Pokémon em nível 100 Ou então, porque eu sei que nem todos gostam de Pokémon Ou então, derrotar o Mobzilla como monstro final Como muitos podem não gostar, também têm Pokémon E é por isso que eu decidi juntar os dois mods Além disso, têm vários outros mods interessantes Têm, por exemplo, o mapa, ali do lado direito Nós, infelizmente, não temos o Not Enough Items Mas temos aqui uma varinha Clica com o botão esquerdo para converter um animal Não interessa E temos aqui também o BG Que significa Battle Gear Que eu já tenho utilizado E permite-nos utilizar espadas e escudos ao mesmo tempo Olha para aquele porco! Aquele porco tem aqueles chapéus Eu agora vou mostrar outros mods Que eu já estive a testar rapidamente O Battle Gear é este Nós agora temos duas mãos, basicamente E podemos matar o porco! A pancada! Toma! Anda cá, porco! Não! Eu preciso do teu chapéu! Toma! Anda cá! Ok! Anda cá! Não desapareças da minha frente! Yeah! Isto que vocês estão a ver É outro dos mods que existe Chamar de Morph Se eu não me engano Nós podemos utilizar este Morph Clicando aqui Vocês podem ver que aparece Duas áreas Ali do lado esquerdo E nós podemos clicar, por exemplo, no porco E agora Nós viramos um porco Com duas patas! Olha para isto! Nós temos duas patas! O Battle Gear Que é o mod das armas Mas este mod Morph Combinam perfeitamente Nós agora somos um porco ninja Olha para isto! Ok! Peço desculpa porco! Mas é só para testar a eficácia disto E para apanhar alguma comida inicial Ok! Temos aqui alguma comida E vejam que nós viramos pequeno também Olha para isto! Nós somos um porco! Yep! E agora já não somos um porco! Porque eu vou voltar ao normal! Ok! E bem! Temos também ali um baú Na nossa cintura Eu não sei bem para que é que serve Mas Vamos agora continuar Vamos começar por explorar Outra das coisas que eu queria explicar Existem muitas na realidade É que Esta era uma série que iria existir Independentemente das outras Vai começar uma série De survival ou sobrevivência Em multiplayer com outras pessoas Com outros youtubers Portanto Não se preocupem com isso E também claro Quando eu evoluir bastante Os meus pokémons Eu vou tentar batalhar com alguns Mas não prometo nada E não Peçam muito que eu Eu fico triste Porque penso que vocês não querem ver a mim E sim aos outros Mas É! Vai ter outras Vai ter outras séries de multiplayer E também claro Vai ter GTA V online Que eu quero trazer ao canal E Rust e tudo Oh não! Está ali um esqueleto! Ok! Sai! Squirtle! Ah pera! Eu não posso lutar com um squirtle Contra um esqueleto Ok! Está ali um gold Ok! Vamos fugir daqui Vamos apanhar madeira Para começar E vamos começar por apanhar Minérios Ok! Outra das coisas que eu fiz Foi aumentar o brilho Eu vou usar as minhas duas mãos Eu vou usar as minhas duas mãos Porque assim é mais rápido Mas eu aproveitei também para aumentar o brilho do jogo Para quando nós estivermos nas cavernas Não ficar muito escuro Isto é magnífico Isto é magnífico Ok! E claro Se vocês quiserem Eu não sei se vocês querem Eu vou deixar a facecam de Pokézilla Em todos os episódios Eu também não sei se vocês querem Eu não sei se vocês querem uma série em geral Mas ok! Vamos colocar aqui Vamos fazer rápido as coisas A espada Vamos fazer uma picareta Rápido Eu não devia ter feito uma espada Mas É! Ok! Não interessa Vamos levar isto connosco E queria aproveitar para mostrar Podemos já mostrar O Battle Gear Eu acho que dá para Colocar Isto aqui E isto aqui Ok! E agora nós vamos aqui E agora Bem! Nós temos uma picareta e uma espada E podemos atacar com as duas coisas Ao mesmo tempo Só que eu não vou fazer isso Ok! Vamos deixar isto aqui E vamos começar a apanhar Alguns itens Eu acho que Nós temos que encontrar Uma caverna Interessante Antes que escureça Outra das coisas Que eu esqueci de falar É que eu queria começar a série Com o mapa Ou com a nossa casa Da versão Sobrevivência Fenonástica Mas infelizmente Essa casa Estava super modificada Com itens De outros modos E Oh! Agora Agora podemos virar uma galinha Meu Deus Olha por isto Estou a ficar pequeno Agora nem consigo ver nada Porque está tudo à minha frente Mas É! Eu estava a tentar Importar a nossa casa Da Sobrevivência Fenonástica 2 Foi uma das melhores séries do canal Na minha opinião Mas Não funcionou Porque como eu falei A casa tinha muitas partes De outros modos Portanto Eu ficava com a casa Completamente destruída Ok Mas nós temos que começar A encontrar alguma coisa Uma caverna Se vocês repararem também no mapa É interessante Nós temos ali Temos ali vários mods Mobs a aparecer Agressivos e não Está que me sai Da nível 21 Eu acho Acho que é melhor Não lutarmos contra ele Eu estou em nível 5 Isto é um Poliwag Nível Nível 3 Eu acho Anda cá Eu preciso lutar contra ti É a minha primeira batalha De Pokémon Anda cá Não Ele é 13 Ok Ele é bem mais forte Vamos encontrar uma caverna Depois deixamos tudo isso Para depois Eu vou me concentrar bastante Em derrotar O Mobsilla Que é um monstro Super enorme Que eu vou colocar Na miniatura do vídeo Para vocês verem Ele é feio Ok Ok Tem aqui bastantes Pokémon Magic card Nós podemos tentar evoluir Para Gyarados Ok Eles fazem barulho também É magnífico Onde é que nós vamos encontrar Uma caverna Está ali uma entrada Eu estou a sentir Eu estou a cheirar uma entrada Eu estou a ficar com fome também Portanto é uma boa ideia Começarmos Oh Isto não é uma Ah Novo minério Ok Eu acho que preciso De uma picareta de pedra Ok Esta é uma Ancient dried Shipman spawn egg Ok Ah Nós não temos o not enough items Mas temos aqui uma coisa Que é o craft guide Nós podemos aqui escrever Por exemplo Ancient dried E aparece todas as coisas Ok Se nós misturarmos Cubie Tem uma Tem uma cubie Uma Uma raposa de Nove calda Sete caldas Se nós juntarmos uma cubie com água Nós fazemos Um ovo de cubie Ok Será que nós podemos voltar atrás Ah Ah E tem aqui uma Avestruz também Que se juntarmos com água Ou seja Se nós juntarmos Este item Com um balde de água Nós fazemos Um spawn egg Que é aquele ovo De invocar do criativo Interessante Ok Ótimo Temos aqui uma árvore Aparentemente morta E está ali uma vaca Com um chapéu Sempre magnífico Ok Estamos cá em baixo Vamos só matar esta vaca Que eu preciso Preciso da tua comida Eu passo desculpa vaca Ok Acho que ali tem uma entrada Eu preciso de uma caverna Decente Ok Encontramos Uma ravina Uma meia ravina Porque não é bem uma ravina Ok Vamos aqui apanhar alguma pedra E começar já a derreter Alguns minérios Mas é Eu quero saber a vossa opinião Se achavam interessante Uma nova série Com este modpack Ou não Este que eu fiz basicamente É um modpack Que já existe Que é o Crazy Craft Dei eu ter dito Como este modpack É recente Muitos outros youtubers Podem ter feito Eu não sei se eles fizeram E sinceramente Isso não vai Impedir-me De fazer esta série De qualquer jeito Só queria explicar isso Portanto É Se eu quiserem Eu faço Se vocês quiserem Eu agradeço o apoio Ok Vamos começar aqui Só a fazer Uma picareta de pedra Ótimo Não Eu preciso de mais madeira Eu não acredito Eu precisava Espera Não tenho mais madeira Não Eu preciso de mais madeira Nós temos que subir rápido Eu estou a ficar com fome Ai Não sei o que é que vou fazer Ok Espera Nós vamos rapidamente aqui Eu vou comer isto Eu testo a andar devagar Temos aqui Temos aqui Uma Enchanted golden apple cow Ok Enchanted golden apple É aquela maçã de nodos Que é aquela maçã super Overpowered Cheia de encantamentos Portanto Vamos apanhar isto tudo Oh Apanhar esta madeira Oh Olha para aqueles Mini pole Ah Eu sou agressivo Não Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ah Oh Não Ok Fuu Eles são agressivos Eles atacam Eles deixaram-me conseguir Eles Eles atiraram tinta A minha cara E fizeram isto Isto não se faz Ok Estamos aqui Vamos só fazer rápido Uma picareta Ah Não é isto Oh Não Estou a ouvir uma aranha Uma aranha não é bom Sai daqui a aranha Porquê que tem que ser Em todos os modos de aranhas Pode sair daqui a aranha Ê Ok Acho que agora nós podemos ser uma aranha Já vou testar isso Vamos só aqui Colocar Fazer uma picareta Rápido Já devia ter feito Uma picareta de pedra E vamos apanhar este ferro E vamos cozinhar esta carne Que eu estou a ficar com fome Uau Ok Eu devia apanhar carvão também Vamos apanhar este ferro tudo E vamos começar a fazer As nossas ferramentas De ferro E começar a fazer As nossas armaduras também Eu preciso de uma armadura Isto é perigoso demais para mim Vamos aqui apanhar mais E fazer mais umas fornalhas Eu já Eu devia ter feito isso E temos que começar também A pensar em fazer a nossa casa Tanta coisa para fazer Eu nem sei Por onde começar Ok Vamos aqui só Fazer esta Isto Uma furnace Ok E vamos começar aqui A derreter as coisas Vamos buscar ali carvão Porque tinha aqui carvão Ao fundo Ok Yeah Eu queria ter começado esta série No sábado Para dizer a verdade Normalmente é no sábado Peço desculpa pessoal Normalmente é no sábado Que tem mais pessoas A assistir os vídeos E eu queria ter começado Neste sábado Mas Muitas coisas Apareceram à minha frente Literalmente Apareceu-me Várias pessoas à minha frente À minha frente mesmo E complicou o processo Eu queria ter trazido ao canal Esta série no sábado E É Teria sido mais interessante Eu acho Mas eu espero contar com o vosso apoio De qualquer forma Se quiserem uma série Como é óbvio Se não quiserem Podem sempre sugerir Outra coisa Para eu fazer Novamente Tendo em conta Que não se preocupem Eu vou fazer Outras séries Como Rust E como GTA V Online Eu quero fazer isso De qualquer jeito Mas Isto é uma Small worm Ou uma minhoca pequena Magnífico Eu sempre quis uma minhoca pequena Não Brincade Isto foi mal Nós temos aqui comida Vamos comer Comer é bom Mas é Eu queria ter trazido isto Antes De qualquer forma Não foi possível Mas Se vocês quiserem Que eu faça A série Vai ser uma série E Eu queria ter trazido antes Porque sinceramente O que é que eu ia falar Agora esqueci-me Ah E claro Vai ter as outras séries Porque como vocês sabem Normalmente As séries Aquelas séries secundárias Eu coloco sempre Como segundo vídeo E sempre vai ter Esse segundo vídeo Ok Temos aqui Zombie Spawn Egg Magnífico E vamos começar Só por fazer a nossa espada E no entanto Pessoal Eu acho Vamos terminar por aqui Eu já mostrei A maior parte Dos mods Na realidade Não mostrei muito Vai ter muitos mods Que eu ainda não mostrei Que eu vou tentar Fazer ao longo Desta série Ah Vamos só Vamos só virar uma aranha Eu acho que era interessante Ok Eu tornei-me O meu pior pesadelo Agora nós conseguimos Eu acho Subir Pelas paredes Uau Isto é magnífico Olhem por isto Mas é isso Nós vamos terminar por aqui Muito obrigado Pela vossa companhia Se quiserem uma série Novamente Não esqueçam de apoiar Eu conto com o vosso apoio Oh 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 O Squirtle também Conto com o vosso apoio E é isso Muito obrigado Pela vossa companhia Pessoal Eu quero virar uma Antes de terminar este episódio Porque é mais normal E é Muito obrigado Pela vossa companhia Pessoal Um abraço E até à próxima 3 2 3 2 Ok 3 Boas pessoal Daqui Falou-vos Monadees Creeper Ah Tchau 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 Tchau